E aí galera, nesse vídeo eu vou completar uma das missões Pedir, que fica aqui em Feitoria É justamente essa missão aqui, Descendente de IEO, que é a missão Encontrar Estátua Suspeita Aqui você vai ganhar alguns itens, entre eles a Esfera do Dragão Vou clicar aqui em Mover e já vou fazer o deslocamento rápido Pra ir até o mapa, pra encontrar o NPC que vai liberar a missão pra gente completar Pronto, chegando aqui, o meu personagem vai de forma automática até chegar lá no NPC Lembrando que é um pouquinho distante que esse NPC tá, então eu não vou fazer nenhum corte Pra você ver o meu personagem indo até lá e tudo mais Nesse momento, eu peço pra você que aproveite aí pra se inscrever no canal se você não for inscrito E deixa o like, comenta aí se eu te ajudei E olha só, aqui no canal tem duas playlists de Mir 4 Uma playlist com dicas de Mir 4 e a outra playlist com Missão Pedir Mir 4 Dá uma passadinha lá que eu sei que vocês vão gostar demais, tá? E o meu personagem continua andando aí, mano Porque, como eu falei, né? É bem distante o local que esse NPC tá Então, vou deixar ele indo aí e já já a gente vai encontrar esse NPC Olha só, estamos chegando aqui na cidade, ó Vamos dizer que é uma cidade, uma casa, uma vila, alguma coisa assim do tipo E aqui tem esse NPC com ponto de interrogação, você vai falar com ele Ele vai liberar o pedido, a gente aceita O pedido vai vir aqui pro lado Você pode clicar no pedido e ele vai dizer aqui, ó 3F da mina abandonada É só você clicar no pedido ali do lado e clica em fazer o deslocamento rápido, beleza? É uma missão muito simples que você consegue fazer de forma automática A partir do momento que você clica na missão e vai indo aí tranquilamente Olha só Estátua 3F da mina abandonada Eu vou abrir aqui o mapa Ali tem um pontinho de interrogação ali E é lá que você precisa ir pra completar a missão Aqui no minimapa, aqui do lado, você já consegue ver O ponto de interrogação ali, simples e fácil Aí você anda um pouquinho, olha aqui pro lado E tá ali o foguinho que você precisa pegar pra recolher a missão Olha só, é bem aí onde eu estou, né? Vou pegar aqui e a missão vai ser completada Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Valeu, um forte abraço Fui! 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 Obrigado.